Eu sei que tem uns inscritos meus aí que gostam de ir no boteco, tocar um violão E se você quer ir no boteco, você tem que saber alguns tipos de música E essa, por exemplo, é a música que você tem que saber pelo menos arranhar Eu meio que me perco no refrão dessa música, mas sempre tem algum parceiro lá, alguém que ajuda você no refrão Então você tem que saber pelo menos arranhar essa música Princesa do Amado Batista Vou te ensinar ela do jeito mais fácil que existe, ok? Temos uma nuance aqui nessa música, que é a original, ela é feita aqui em si Fá-sternido e Mi Aí isso fica meio difícil pra quem tá começando Se você já toca algum tempo, você pode utilizar Si, Fá-sternido e Mi Se não, você pode usar o capotrache na casa 2 E usar os acordes de Lá maior, Ré e Mi com sétimo Ou seja, são os acordes básicos aí, os primeiros três acordes que você aprende Beleza? Então aqui, se você tocar com o capotrache na casa 2 com esses acordes Você faz a música no tom original Aqui, aqui e aqui, beleza? Só que você pode tocar aqueles três acordes também sem o capotrache se você não tiver Só que ela vai ficar um tom abaixo, beleza? Nesse caso aqui, eu vou tocar com o capotrache porque fica melhor Ele fica no tom original, a pessoa que quer o tom original e tal Mas se você quer não ter capotrache e quer tocar com esses acordes Desce um tom, vai ficar um pouquinho mais baixo pra você cantar Mas fica show também, fica igual a original, porém um tom abaixo, beleza? Só perde essa característica aí Vai ter que cantar um pouco mais grave Bora lá pra música então? Lembrando aqui que as vagas do meu curso estão abertas Eu abri quinta-feira passada e elas vão ficar somente até essa quinta-feira agora Um pacote completo de aulas que você pode assistir no seu tempo quantas vezes quiser Também tem duas lives que eu faço com a turma privadas Também tem um grupo de alunos no WhatsApp, que é top demais Também tem bônus que eu entrego lá dentro do curso E pra essa turma, eu não sei se vai ser até quinta-feira Mas eu estou disponibilizando um pacote com 50 cifras Todas as cifras que eu assisto aqui no canal e mais um monte de cifras Top de linha, custa aí 50 conto Estou entregando de graça dentro do curso Então se você quer fazer sua inscrição, é só clicar no primeiro link aí Menos de um real por dia você já entra e aproveita essa oportunidade Depois não sei quando eu vou abrir de novo Tinha dois meses que estava fechado, agora eu abri novamente a oportunidade Então se você tem interesse, vai pra dentro agora Clica aí no primeiro link da inscrição e acho que eu vou deixar no comentário também Fechou? Vamos lá! Como eu já te falei, os acordes que você vai utilizar são Lá maior E Ré maior E o Mi com sétimo Olha esses dois dedos Às vezes também você vai usar o Lá com sétimo Fazer uma preparaçãozinha antes de puxar Fechou? Vai estar aqui Aí eu jogo o Lá com sétimo E Ré maior Fechou? A batida que você vai usar, se você estiver começando agora É essa aqui, a batida de rock Essa é uma batida que a gente chama de rock lento Pelo menos eu chamo assim Como que você vai fazer? Dividir ela em duas partes A primeira Baixo Baixo Só isso Show? A segunda parte é Então pega a primeira Bem treinadinha Treina a segunda E vai juntando as duas aos poucos Aí já vai engrenar uma na outra Fechou? Acho que deu pra você pegar aqui É uma batida bem tranquila Depois você vai me acompanhando com a música Que vai dar certo também Ah Lucas, já sou Já sei tocar Quero tocar a batida mais Mais Tchan, né? Você vai fazer isso aqui Você vai usar esses abafados A batida é a mesma Aí você pode abafar tanto Soltando aqui os dedos Ou batendo E parando Com essa mão aqui Se você quiser dicas sobre isso aqui Tem dicas diárias lá no meu Instagram Eu sempre ensino como fazer isso Dicas de pestana Tudo que você precisa saber Tem lá no meu Instagram Diariamente Lucas, não tem Instagram Cria um pra acompanhar Porque se você saber que o trem vale a pena Compensa você criá-lo Fechou? Vou deixar um pouquinho na descrição também O meu Instagram Vamos lá então Você vai só fazer esses abafadinhos É na segunda batida pra baixo E na última batida pra baixo Show de bola? Dá pra fazer com dedilhadozinho também Show de bola? Então vamos lá Vou passar a música agora pra você Vou tocar junto com você Me acompanha o máximo de vezes que precisar Até você conseguir me acompanhar Isso vai forçar você a conseguir tocar Beleza? É muito importante que você me acompanhe tocando Nesse caso que eu vou usar o capotrache Ah Lucas, não tenho capotrache Corre ali e compra Porque vale a pena demais Isso aqui é mais barato que um jogo de corda Esse que eu comprei aqui é bem simples Eu tenho até que comprar o melhor Aí funciona bem Show de bola? Isso vai ajudar muito na sua evolução aí Então vai lá e compra Se não, não tem jeito Você vai ter que tocar separado Com os outros acordes Se não vai ficar diferente Bora lá então? A gente veio Pela primeira vez Eu tenho Uma coisa Vou voltar Em meu coração Com esse olhar E me fez nascer Essa paixinha Chama E agora não doer Direito Pensar em ser Lembrando os céus mais bonitos Perdidos nos rios Tem vontade louca Que eu tenho Tu tá comigo Cala a sua boca Minha Beijo Agora Princesa A deusa da minha Poesia Ternura da minha Alegria Os meus sons Quero te ver Sétima Princesa A luz A luz A luz Meus Pensamos Enferno A chuva Malveu Tô Ver Pouco Te ver Alô Chama Peça Peça Perdidos nos rios Perdidos nos rios Que vontade louca Que eu tenho Que ela cumpriu Cala a sua boca Um beijo 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 Princesa A deusa da minha Poesia Pedido na minha Alegria Os meus sons Quero te ver Sétima Princesa Princesa A luz A deusa Deus Pensamos Enferno O churrão Alguém Pra poder Ovo Te ver Alguém Peça Chama Não tô ouvindo nada Desse ouvido Aqui Nem se está saindo Bom Nada 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 Mas tá bom Espero que tenha Ficado bom Quando a gente tá Meio surdo A gente não consegue Escutar O que a gente tá fazendo Antes de explicar Como é que funciona A música Aproveita Entra na oportunidade Que é entrar nessa Atribua Nesse curso Porque tá Imperdível Também deixa Um comentário Se você Conseguiu tocar Se você entendeu Qual pedido de música Que você tem Se inscreve no canal E dá um joinha Tamo junto Bom Sempre que não tem Muito segredo A única coisa Que eu faço De diferente É dar aquela Batidinha Não tem segredo Só Basta o meu baixo Bem rápido Esse dia precisa De um pouco De treino No começo Isso é meio chato Pra você fazer Mesmo Você precisa De coordenação E tal Mas Comece fazendo O básico Tá Comece fazendo Aqui Depois você vai Acrescentando No abafado Já tá top No abafado Além Já acrescenta Essa viradinha Fechou Você viu Que não tem segredo Os acordes São simples De verdade Muita coisa Você vai fazer O sétimo Antes de entrar No refrão Não tem mistério Lucas Não tenho capotrache Quero tocar nesse tom Si É só você Dedicar Um pouquinho De tempo Lembre de deixar Um like Um comentário E se inscrever No canal Se você não For inscrito E me siga No instagram Caso você queira Dicas diárias E acompanhar De perto Minha rotina Meu trabalho Dicas diárias E bater Aquele papo Legal Comigo Fechou Até o próximo vídeo Juízo No boteco Você quer aprender Solinho também? Deixa um comentário Que de repente Eu faço um vídeo Ensinando O solinho Solinho é massa Também Tamo junto Aí ó Vocês estão achando Que é fácil? A vida não é fácil Não rapaz Chama Dez anos de violão E o dedo Tá descascando Aí